Oi vampiros, vampiros, já deram pra perceber que eu tô aqui com isso maravilhoso né, porque hoje eu vou pra piscina, isso aí galera, isso aí eu vou pra piscina. Então olha meu look galerinha, meu look é este, todo florido, ele é tono, e ele tem um barbatinho, aqui ó, e é assim que fica o meu look. Então vamos tirar a piscina, essa é a minha piscina. Vou tirar a piscina aqui, tá cheia de coisa, vocês querem entrar comigo? Vamos lá, eu tenho medo do celular, tá rasinho ó. É muito divertido, pera, vocês não fazem aqui. Deixa eu tirar a piscina aqui. Hello, hi, 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 hi. Voltei menina. E agora eu tô com um negocinho aqui, então tchau tchau. Esse é um vlog. Ai gente, vou botar minha toalha aqui ó. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.